Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cor E me leva até o céu Inaugurada a loja 278 Pedro, essa emoção agora dá 700 Ah, você vê o número de pessoas aqui que estão aplaudindo É uma conquista, é uma realização E evidentemente não é só minha É de todas aquelas pessoas que estão ao meu lado Engajadas, comprometidas Que tem esse objetivo maior que é o lema da empresa Cuidar da sua saúde é a nossa missão E eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Nós vamos pedir que Deus abençoe também essa casa Esse novo empreendimento E eu perguntei para o seu Pedro Porque São João Claro, tem toda uma história de devoção Familiar E padroeiro de Santo Augusto E de Nova Prata E o seu pai era? João, filho João Então, essa relação também é importante E pedindo que pela intercessão de São João Todos se sintam abençoados E por isso nós rezamos Que o Deus Todo-Poderoso esteja à vossa frente E vos conduza Ao lado e guarde as costas e proteja E acima de vós vos abençoe E lhes dê saúde de corpo e de alma Que o Todo-Poderoso abençoe essa casa Todos aqueles que aqui entrarem Sintam-se como hóspedes seus E companheiro, Senhor, de todos os que saírem daqui Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Acho que eu vou pedir licença para o pastor Queria rezar com aqueles que conhecem a oração A oração mais comum A oração bíblica A oração do Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as vossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em que a oração Mas ligai-nos o mal Amém Muito obrigado Não há ferrolios Nem borda Que se fechem diante da sua voz Não há doença E nem culpa Que fiquem em pé diante de nós E a tempestade se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Vocês conhecem, pegue comigo Es Força Mais uma vez Escuto Es Para o que nele crê Muito obrigado